Rapaziada, o nosso servidor ele já tá liberado pra você estar entrando, ok? Aí no servidor mano, é onde vai tá acontecendo nossos eventos de torteio de skin Vocês encontram também cal de bate-papo, cal pra você estar jogando e também a nossa loja de skin Onde vocês podem tá anunciando a skin que vocês querem vender, certo? E também vocês podem tá entrando em contato aí com nossos vendedores de gold, ok? Eu vou tá deixando aí o link do Discord nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, ok tropa? Então mano, dá uma moral, entra lá que vocês vão tá encontrando várias pessoas top pra tá jogando com vocês E mano, aquelas coisas todas, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui pra vocês Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos and off 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, falta muito, muito pouco pra gente tá conseguindo alcançar a nossa meta aí de 7k de inscritos no YouTube Então compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e rapaziada não esqueçam de deixar o like e o comentário que é muito, muito importante, ok rapaziada? É muito importante mesmo você deixar o comentário e o like porque ajuda no engajamento aí do vídeo, ok? E o que que pega rapaziada? O que que eu vou tá trazendo pra vocês hoje? Eu vou tá montando pra vocês, eu vou tá craftando aí uma M4 Necromance aí mano, muito, muito braba, tá ligado rapaziada? Como vocês sabem, eu comprei aí né, uma... na verdade já faz tempo que eu tinha comprado aquela K-Carbon de 15k de gold, se eu não me engano Quanto é que eu paguei agora, mas como eu não tenho nenhuma skin braba no Contra Terrorista, eu vou tá craftando essa Ok rapaziada? Então mano, deixa muito, muito like, que eu sei que vocês curtem bastante esse tipo de conteúdo Se a gente bater aí a meta aí de 200 likes, eu trago outra skin craftando aí com os adesivos, sei lá rapaziada, um adesivo dragon, uns adesivos top pra vocês, ok? Então mano, vamos pro vídeo que esse craft da M4 Necromance ficou braba demais Esse craft vai sair um pouco carinho, mas tudo bem mano, eu já queria fazer esse craft já faz um bom tempo, ok? Eu consegui tá comprando aí a M4 Necromance pelo menos com dois adesivozinhos, bacana Vai ter muitas pessoas perguntando, ah mano, por que que tu não comprou a stats dela? Cara, eu não comprei a stats dela porque ia cortar o adesivo, certo rapaziada? Então eu preferi comprar sem stats mesmo, ok? E cara, só assim ela já tá bonita Eu comprei esses dois adesivos aí, o sticker rust, né? Nem sei se é assim que se pronuncia, mas foda-se também Cara, eu vou botar aqui o pingente pra vocês verem como é que ela fica braba demais rapaziada Cara, só se, mano, se fosse pra colocar só esses dois adesivos aqui Já ia tá braba, já ia tá pica pra caramba rapaziada Barra os guris como? Tá, só com esses dois adesivos já ia tá muito, muito bonito rapaziada Como vocês podem ver, combina bastante também com esse pingente, eu curti bastante, né? E foi que nem eu falei pra rapaziada, não é stats porque ia cortar os adesivos, né? E como vocês sabem, eu comprei essa AK também, ok? Necromance também, comprei com esses três adesivos e também aquele na ponta Dá pra mim montar um kit totalmente roxo Que vai combinar bastante E é muito, muito bonito, né rapaziada? E cara, essa AK aqui, meu parceiro Já fiz vários highlights lá no TikTok Lá na página que eu tô como ADM lá no Facebook também Já lancei umas lá E cara, essa AK aqui combina bastante com a M4 Necromance que eu vou tá montando agora E cara, pra quem quer montar ou quer comprar uma, vale a pena Porque é muito, muito bonito em jogo, né rapaziada? Como vocês podem ver, todas as linhas Necromance são bonitas, né rapaziada? Não tem muito o que falar Mas vamos tá montando aqui a Necromance Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixe o like, né rapaziada? Se vocês não deixam o like, infelizmente vocês vão ser corno, né? Não tem escapatória E também vocês não vão tá conseguindo aí pegar a faquinha de vocês, né rapaziada? Então deixa o like e o comentário, ok? E como esse vídeo é estreia, né rapaziada? Esse vídeo vai ser estreia pra vocês o promo code, né rapaziada? Em qualquer... Mano, em qualquer momento desse vídeo pode aparecer um promo code da M16, certo? Então mano, fica atento pra tá conseguindo resgatar aí o promo code, ok? E tropa, vamos tá montando aqui essa Necromance Tá maluco, rapaziada? Cada adesivo aplicado aqui é menos um K e tantos, tá ligado? E vá pauladas lá ele... Cara, já colamos o primeiro, ficou... Nossa senhora, cara, muito lindo, não dá Vamos já colar o... É como eu comprei só dois, né rapaziada? Vamos tá colando só dois adesivos aqui Mas como vocês podem ver, já tá completa a nossa Necromance, né? Cara, muito, muito linda mesmo, rapaziada É uma das skins aí que eu tenho de contra-terrorista mais bonita, tá ligado? Mano, é a mais bonita, não tem, rapaziada O bagulho é muito lindo, não dá Tá ligado, rapaziada? É muito, muito bom Eu sei que... Vai dizer que não tá bom, rapaziada? Se vocês dão bom Eu sei que vocês dão bom, rapaziada Vocês dão bom? Eu sei, eu tô ligado que vocês dão no bom Tá ligado? Mano, eu quero saber se o que é nosso tá bom Fala aí, manda um papo aí pra nós aí nos comentários aí, rapaziada Vamos tá aplicando aí o último adesivo Eu vou tá mostrando pra vocês aí ela em jogo, certo? Rapaziada, criei uma sala aqui só pra mostrar pra vocês ela em jogo, certo, família? Pô, mano, pensar que meu kit ele já é roxo aí no contra-terrorista, né? Mas pega a visão, rapaziada Mas pega a visão, rapaziada Se liga nessa M4 Necromancy, rapaziada Combinou muito, muito com esses adesivos Ela ficou muito, muito bonita, rapaziada Qual é a nota que vocês dão pra essa M4 Necromancy, rapaziada? De 1 a 10 Qual é a nota que vocês dão pra ela, rapaziada? Imagina em jogo aí, mano, ó Tá puxando strafe Pra aquelas paradas todas Cê é louco, mano Ficou muito, muito bonita mesmo Eu gostei bastante desse craft Tudo bem que saiu um pouco caro, mas dá nada Porque ela combinou bastante, né, rapaziada? O pior seria que a gente fizesse um craft totalmente horrível, tá ligado? Totalmente horrível e pagasse caro e ficasse horrível Daí, pô, daí tinha que se matar mesmo Mas essa aqui eu paguei um valorzinho até que carinho, né? Ficou bonito e eu vou usar ela Porque ficou muito, muito top mesmo, rapaziada Eu gostei bastante, combinou bastante com a minha faca, com a minha luva, tá ligado? Então, cara, gostei bastante dessa M4 aqui Combinou bastante com o meu kit Dá pra mim fazer até o kit roxo também no terrorista, né? Porque eu tenho a AK Necromancy também Então dá pra fazer um kit todo Necromancy, aquelas paradas todas E, cara, ficou muito brabo, não tenho o que falar, rapaziada Eu gostei bastante pelos tons da Necromancy com os adesivos Ficou bacana, ficou top pra caralho Eu quero saber de vocês, rapaziada Qual a nota que vocês dão nesse craft? Se vocês gostariam de ter essa M4 aí Com esses adesivos, né? Porque muitas pessoas falam Ah, mas ela não é status, mano Mas status corta adesivo, né, rapaziada? Por isso que eu não fiz status nela Mas então... Do bigodinho Até o final 29 centímetros Mano De largura Tava dando 17 Rapaziada, esse vídeo Foi mais pra estar mostrando aí pra vocês Esse... Esse craft que eu fiz, certo? Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Tamo junto, é nóis